Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais ficar sozinha nela Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, nos stories do Insta, vai pegar quem dá mais Nunca tem feito nenhum essa cama É que depois que ele foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chama no PV se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chama no PV se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Banda W7 Banda 007 Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais ficar sozinha nela Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, nos stories do Insta, vai pegar quem dá mais Nunca tem feito nenhum essa cama É que depois que ele foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chama no PV se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chama no PV se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Amém